Boa tarde, Matheusa, eu sou o Jornal do Portal Futebols. Eu que fui debatido muito pela torcida, o jogo de futebol viário, a questão do desempenho, né? Eu gostaria de saber quais foram os fatores que a questão dessa baixa do desempenho portada exigente da equipe futebol viário. Boa tarde. Eu acho que assim, futebol é resultado, né? Então se a gente tivesse perdido, eu acho que seria muito pior. Mas a gente vinha de uma sequência de jogos pesado e nenhum a gente entrou para empatar. A gente entra para ganhar, então principalmente no jogo contra o Autos, lá no Piauí, foi um jogo muito difícil, onde a gente teve que se adaptar com o campo no mesmo dia do jogo. Foi um jogo pesado porque nós nos doamos ao máximo. teve a questão da viagem também, mas isso não é desculpa. A gente está vindo de uma pré-temporada muito boa. Eu acho que o importante nesse último jogo da terça foi o resultado. Então sábado agora a gente vai ficar 100% para fazer um ótimo jogo e melhorar o desempenho. Boa tarde, Ilsa. Muito bonitinho, a gente falou. Você que é um jogador que, pela sua função, auxilia muito o azar e também a água esquenta. Queria que você falasse para a gente essa questão do encaixe tático no esquema do bando ao longo da temporada. Você sente que hoje está mais confortável com a time, já teve que ir melhor? Pode ainda ter uma evolução maior no decorrido da temporada para cada vez melhorar essa posição? Sim, a gente, como eu falo, todo mundo está preparado para qualquer situação. Dentro do jogo, ele fala, o próprio, o Evoda comenta que a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Tem que ter a mente forte para precisar, por exemplo, o Crispim ir para o meio e eu fazer a lateral no meio do jogo. Então, a gente já tem que estar preparado para qualquer situação. Então, independente do que está acontecendo no campo, a gente está preparado e decorrer também do campeonato. São muitos jogos também pela frente. A gente vai se adaptar ao melhor possível. Justo, mas queria te dar as parabéns pela cultura da Helena. Queria também detalhar o fato de você ter mostrado uma evolução aqui em cima também, né? Conta para a gente, você está treinando um pouco mais essa questão, tu dá um pouco mais de importância para essa temporada, já que pela tua função não é uma obrigação, né? Porém, é um fator a mais, é um bônus, importante para a temporada da gente. O que é que tu pode falar sobre isso? Bom, eu, desde criança, desde pequeno, meu pai sempre me falou que eu tenho que sempre evoluir. Então, nunca me acomodar, nunca gostei de estar acomodado. Então, se eu fiz um bom ano, no ano passado, se eu fui bom defensivamente, esse ano eu tinha que melhorar ofensivamente para melhorar automaticamente o meu jogo e ajudar a minha equipe. Então, sempre que possível, eu trabalho a parte não só defensiva, mas ofensiva, minha perna direita, passe, longa distância, finalização. Então, sempre que possível, eu estou tentando buscar essa evolução que automaticamente me ajuda e ajuda a minha equipe. Matheus, qual a análise que você faz sobre a equipe do Ferroviário, né, no primeiro jogo e o que você acha que pode mudar para esse segundo elo de sábado? Olha, a equipe do Ferroviário é uma equipe muito boa. Nos surpreendeu em questão que eles mudaram quatro atletas, se eu não me engano, antes do jogo a gente ficou sabendo isso no vestiário. E eu, particularmente, estava preparado para um tipo de jogo com atletas que eu já tinha visto, vídeo, e na questão do vestiário houve uma mudança, eu não conhecia basicamente os atletas que estavam, eram bem ofensivos e mais novos. Então, o que a gente tem que fazer é estar preparado defensivamente, primeiro porque é um time muito bom, com a bola no pé, eles não se apertam, sabem jogar. E a gente tem que estar preparado também, para quando tiver uma oportunidade, já matar o jogo também. E sábado vai ser um espetáculo muito bom, que a gente vai estar 100%. Justo, você que agora tem um contato longo com o Fortaleza, conta para a gente o que que pesou, qual foi a cidade que você sentiu em relação a isso, de continuar aqui dentro do projeto Fortaleza, né? É muito fácil falar, porque as pessoas aqui são bem receptivas, posso falar dentro do clube também, todas as pessoas me abraçaram, automaticamente abraçou a minha família e os torcedores também, sabe? São fantásticos, sempre nos apoiando, sempre nos dando ainda mais força. Então, as pessoas daqui que me fizeram ainda mais ficar, que é um lugar maravilhoso, além de estar muito quente, né? Mas é gostoso, é gostoso estar próximo do público, no calor também, que a gente gosta do calor, a gente gosta desse sol e é bacana estar bem próximo, assim, dos torcedores também. Matheus, Sábado agora vai ser o primeiro mando de Fortaleza com 100% do público liberado. Então, todo mundo sabe que Fortaleza é uma massa, né? Aquela festa belíssima, a torcida. Como é que esse apoio aqui pode motivar vocês no campo, para que seja um resultado bom? Isso é fundamental, estar com a torcida, principalmente 100% do público liberado, para a gente é fundamental. A gente teve exemplos ano passado, o jogo contra o Juventude, contra o Bahia, fez total diferença para a gente, porque nos apoiam desde o início até o fim do jogo. Então, isso é um jogador a mais, ajuda, principalmente o time adversário sente bastante. Então, para a gente vai ser fundamental e eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima partida no sábado. Jússa, se aproxima cada vez mais a competição, enfim, talvez a mais esperada pela torcida de Fortaleza. E como é que está a confiança de vocês, essa visão para a Libertadores? Você falou da torcida agora, a gente fez uma festa massa ali no jogo contra o Bahia. O Tite deu uma entrevista até o tempo falando que chegou aqui com o sonho de viver aquilo ali e vocês viveram aquele momento dentro do jogo. Como é que está a expectativa de vocês para as próximas competências de Fortaleza? A expectativa é as melhores possíveis, mas eu acho que a gente tem que pensar no hoje. A gente tem que pensar no campeonato cearense, na Copa do Nordeste, porque hoje a nossa Libertadores são essas. Então, é nossa obrigação estar participando 100% focado no cearense, no Nordeste. Quando for começar a Libertadores, a gente foca total na Libertadores. Então, a expectativa é uma das melhores, mas passo a passo a gente vai chegar lá. A gente tem uma pergunta enviada via online, da Altecantina Oficial da Fortaleza, do João K. E ele quer saber de vocês especificamente a importância desse técnico campeonato para o Fortaleza. Vocês estão estudando o técnico campeonato. E isso só ocorreu uma vez aqui no Fortaleza, fazem 12 anos já, foi lá em 2010. O Fortaleza tem a oportunidade de conquistar o seu segundo técnico campeonato na história. Eu quero saber se vocês têm essa dimensão do que é essa conquista, do tamanho que seria essa conquista mais do pé no currículo do Fortaleza. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Já tivemos uma conversa interna entre jogadores. O próprio presidente também foi conversar com a gente, que ele é bem próximo. Então, eles nos deixam sempre a parte do que está acontecendo. E, assim, é muito importante esse tetracampeonato, porque para o clube é fundamental ter essa história, pela segunda vez ser tetracampeão. Então, automaticamente, para mim, vai ser bom ganhar. Pela segunda vez que eu vou estar ganhando vai ser bi, que eu vou ser bi. E o clube vai ser tetra. Então, é um marco. Então, é muito importante a gente estar sempre vencendo, levantando o caneco, ganhando o título. Então, é de suma importância levar esse tetra aí. Justo, para a gente encerrar, a segunda pergunta do homem enviado pelo Alcatel do Fortaleza, do Vitor Ribeiro, ela foge um pouco do jogo de sábado, contra o Alcatel do Fortaleza. Ele quer saber sobre os resultados do Fortaleza, fora de casa, que o Fortaleza ainda não venceu fora de casa, foram três empates, mas ele quer saber, precisamente, se os remados, eles atrapalham, tanto assim, eles influenciam, tanto assim, o resultado final do jogo. Porque, se você joga no Castelão, é um gramado completamente diferente do que a gente costuma jogar fora de casa. O exemplo do gramado do Alcatel, que está um pouco castigado, no tipo de jogo da Copa do Nordeste. Ele quer saber se esses gramados ruins, esses gramados não tão bons, eles prejudicam para você o espetáculo, e se influenciam tanto assim no resultado final do jogo. Olha, influencia sim. A gente está acostumado a treinar num campo, principalmente aqui no CT, é um gramado muito bom. Então, influencia bastante, mas não é desculpa. A gente tenta, ao máximo, se doar. Se não é na técnica, a gente vai na raça, a gente vai na vontade. Então, por mais que a gente não tenha ganhado, a gente empatou, não foi um mau resultado. Então, a gente vem nessa sequência boa, e cada vez mais querendo vencer, não só dentro de casa, mas fora também. Então, aos poucos, o time está ganhando ainda mais corpo, e a gente vai voltar a vencer fora de casa. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Imagina. Vamos juntos.